Música 25 de julho se comemora o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Por iniciativa do deputado professor Josemar, que preside a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, em sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes, foi concedida a medalha Tiradentes à escritora Sueli Carneiro. Eu não sei a emoção que está aqui dentro de mim, está fazendo essa, está aqui nesse momento histórico, que para nós a Sueli é de uma outra geração, tem uma referência, não só para a minha geração, que já está aí na casa dos 40, mas também para os mais jovens e também para os mais velhos. Militou ali no final, militou na ditadura, militou na redemocratização, construiu vários livros, impacta positivamente na questão racial brasileira. Em primeiro lugar, eu percebo com muita gratidão, muito orgulho e muita humildade. E é evidente que eu tenho que atribuir ao deputado professor Josemar a possibilidade disso acontecer comigo, que alguém da minha comunidade, alguém que pertence à comunidade de destino de onde eu venho, que é essa comunidade negra tão sofrida nesse país e que cuja liderança da luta por dignidade, por igualdade, por direitos, o deputado encarna como ninguém e é por isso que ele pode enxergar pessoas como eu. Além de escritora, Sueli Carneiro é filósofa e ativista do movimento social negro brasileiro. Natural de São Paulo, é doutora em filosofia pela USP e fundadora do Instituto da Mulher Negra, sendo considerada uma das mais relevantes pensadoras do feminismo negro no Brasil. Ela tem uma história de luta, de reafirmação no papel da negritude como um todo e da mulher negra em particular. As mulheres negras são a maior segmento na sociedade brasileira, ocupam mais ou menos 28% a 29% da população brasileira, se comparada aos homens negros, às mulheres brancas e aos homens brancos. E a gente ainda tem uma baixa representação das mulheres negras, seja no parlamento, seja nos espaços de poder, seja no judiciário, seja no executivo. E nós precisamos mudar isso. E quem vai dar esse alerta, quem vai dar esse sinal, inclusive nas relações sociais, muito disso é a Sueli. Eu me sinto uma intelectual orgânica do movimento negro, do movimento feminista negro, uma intelectual orgânica herdeira de uma tradição, de pensamento, reflexão, crítica sobre as desigualdades raciais existentes no país, reflexões que, no meu caso particular, tem uma influência decisiva de pensadores como Abdias de Nascimento, de pensadoras como Lélia Gonzalez. Quem também esteve presente foi a escritora Conceição Evaristo, graduada em Letras pela UFRJ e mestre em Literatura pela PUC-Rio e doutora em Literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Tem vários livros publicados, dentre eles, Quando Eu Morder a Palavra, que reúne entrevistas sobre a vida e a obra da autora. A importância desse evento aqui promove também uma visibilidade que nós sabemos que as mulheres negras, elas estão presentes em todos os lugares, mas normalmente a nossa visibilidade é sempre prejudicada pela questão do racismo. Então, acho que visibilizar a nossa luta, visibilizar o nosso protagonismo, visibilizar os lugares que nós estamos atuando, é também o exercício de democracia do Estado. Também foram homenageadas, com o Diploma Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, várias convidadas. A solenidade contou com o grupo Baque Mulher, do Arcos da Lapa, na apresentação, músicas e danças afro-brasileiras que contagiaram os presentes. Salve a força, salve a força, salve ela, Maria de Sônia, mulher preta da favela.